Nesta quarta, na manchete, documento especial, televisão verdade. Ai, que louro! Elas são a alegria de alguns homens e o desespero de muitas prostitutas. À noite, podem até ser confundidas com mulheres. Mas não sou, sou travesti. Prepare-se, você vai conhecer o mundo dos travestis. A busca da própria identidade, as histórias de arrepiar os cabelos, os sonhos de se tornarem grandes estrelas. Eu sou mais bonita que a Roberta Cruz, que era uma estrela. E eu ainda não sou. E mais, que atrativos podem transformar um homem casado em amante de travesti? Documento especial, televisão verdade. Nesta quarta, 11h40 da noite, na manchete.